Boa tarde, Marcel. Boa tarde, pessoal. Hoje eu trouxe uma pergunta sobre emagrecimento, né? Então, metade do meu público quer ganhar, metade quer perder. Então, vamos ver aí a metade que quer perder. A pergunta foi do Alessandro, de Iperó. E ele quer saber qual a melhor dieta para emagrecer que você pode indicar. Olha, Alessandro, da mesma forma que ganhar massa magra é muito complexo, emagrecer também não é uma atividade muito fácil, né? Mas, se você for disciplinado, tiver aquele foco para emagrecer mesmo, tiver uma orientação legal, você consegue um resultado bom, tá? Não tem segredo para emagrecer. Não tem fórmula mágica, não tem milagre. A única coisa que realmente funciona é velha e boa dupla, né? Reeducação alimentar e exercícios físicos. Isso você vai ter que acoplar aí na sua rotina, no seu dia a dia. Porque assim, isso não tem resultado, certo? Então, para começar pela reeducação alimentar. O que é o básico da reeducação alimentar? Todo mundo já sabe, né? Comer de 3 em 3 horas, diminuir besteirada, guloseimas, né? Então, fritura, fast food, refrigerante, salgadinho, lanche, pizza. Todas essas coisas têm que serem reduzidas para quem quer emagrecer. Tem que aumentar alimentos saudáveis. Então, assim, vegetais, cereais integrais, leite desnatado, iogurte desnatado, carne magra. Todas essas coisas você tem que aumentar na sua alimentação. São alimentos saudáveis que ajudam no emagrecimento, tá? Evitar bebida alcoólica. Evitar, por exemplo, abusar demais no final de semana. Então, tem muita gente que faz certinha a dieta, de segunda a sexta. Chega no final de semana, pisa na bola, arrebenta de comer. Então, isso não dá resultado. A pessoa emagrece durante a semana, engorda tudo no final de semana. E fica naquele efeito sanfone. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? E uma coisa legal também de fazer é substituir a versão do que você usa de alimento pela versão zero gordura, zero açúcar, tá? Que são os diet light aí que você pode usar também para ajudar. Uma dica muito legal, aproveitando agora que o inverno está chegando, é manter a dieta do verão. Se as pessoas conseguissem manter a mesma alimentação que faz no verão, elas teriam um resultado muito legal. O problema é, todo mundo come mais no inverno, né? No inverno, o seu metabolismo acelera um pouquinho por conta do frio, por conta de manter a temperatura. Então, se você conseguir manter a alimentação do verão, você emagrece, ó, assim, rapidinho, tá? E o que você pode também fazer é procurar um nutricionista. Ele pode te indicar um suplemento, né? Para ajudar a acelerar o metabolismo, aumentar a queima de gordura. Então, tudo isso aí entra como coadjuvante no seu emagrecimento, tá bom? E lembrando do exercício, né? Atividade física orientada, programada, pelo menos umas quatro, cinco vezes por semana para melhorar o seu resultado, certo? Alessandro, entra no meu blog, que lá também tem várias dicas do que comer nos intervalos, dica de lanche natural, jantar magro, bastante coisa legal para você acoplar na sua rotina e facilitar esse emagrecimento, tá bom? Boa tarde, gente. Até mais. Tchau.